Olá, eu sou a Márcia, eu sou paulista, moro em Joinville há 17 anos, eu tenho 44 anos, sou casada, mãe de dois filhos, a Natália de 12 anos e o César de 8 anos. A minha mãe, que também é paulista, mora aqui em Joinville também, no apartamento dela, então ela nos serve de suporte sempre que a gente precisa. Ao longo desses 20 anos de experiência na área comercial, eu contei bastante com o apoio dela, quem tem filho sabe que é importante ter um suporte por perto. Como eu citei anteriormente, eu tenho mais de 20 anos de experiência na área comercial e para eu citar duas experiências que foram similares ao trabalho proposto aí na Porto, eu posso citar o meu trabalho na Whirlpool, onde eu trabalhava com as revendas de linha branca. Eu vendia para as lojas que trabalham com venda de refrigerador, de móveis, eletrodomésticos, e eu entendo que o trabalho era bastante similar porque a gente cuidava muito da rentabilidade do parceiro e cuidava muito do mix, né? A gente tinha um mix de produto que, dependendo do perfil da região e a necessidade dos clientes, estratégias de marketing também que vinham de dentro da empresa, a gente tinha que conduzir o cliente para ter aquele mix dentro da sua loja. Então, é um trabalho que a gente atuava dentro do negócio do cliente. E o segundo, acredito que foi a minha última experiência, que foi na Oi, onde eu cuidava de franquias. Então, a gente abria franquias da marca, então a gente tinha que garantir o padrão de atendimento, o padrão de excelência, tudo via suporte, né? Eu era ali o meio termo ali, na verdade, o meio de comunicação entre a Oi e o parceiro, né? Então, eu tinha que dentro do parceiro representar a Oi e dentro da Oi representar o parceiro. Também ali a gente cuidava de mix, cuidava de rentabilidade, cuidava dos indicadores de venda, né? A minha meta de venda era a meta de todas as lojas da minha região, então eu tinha que cuidar loja a loja, desempenho por desempenho, e estar sempre ali corrigindo o percurso quando necessário. A minha contribuição dentro da Porto, caso eu seja escolhida para a vaga, eu acredito que seja bastante em cima dessa bagagem, né? Que eu já tive, contribuir já com o conhecimento que eu tenho, claro que vou ganhar novos conhecimentos, mas eu acredito que a maior contribuição é a facilidade que eu tenho de lidar com pessoas, né? Eu gosto muito de lidar com gente, e em todos os lugares onde eu passei, acho que essa foi uma qualidade que se destacou bastante, né? Então, nunca chegar impondo nada, a gente chega e na conversa, mostrando os porquês, a gente traz o parceiro para o nosso lado e faz com que ele venda o nosso produto. Então, acho que essa é a contribuição que eu vou poder dar dentro dessa vaga na Porto Seguro. E para eu citar resultados consideráveis, eu posso te dizer que dentro da minha carreira, quando eu trabalhei na Whirlpool, eu fiquei lá por 10 anos, eu recebia quase todos os anos, dentro dos 10 anos que eu trabalhei, eu ganhei 8 vezes o prêmio anual de vendas, né? Que é um prêmio, um programa de incentivo que tem dentro da empresa, onde a gente, atingindo as metas, ganha, além do variável e de prêmios de campanha, a gente ganhava uma viagem internacional. Então, dentro dos 10 anos que eu fiquei, eu fiz 8 viagens lá dentro, né? Então, eu sempre fui cumprir minhas metas com bastante êxito. E também, para citar um último exemplo mais recente, dentro da Oi, existem lojas próprias e existem franquias, né? E dentro da minha regional, a gente conseguiu abrir uma loja em Joinville que virou referência para as demais regionais, porque apesar de ser uma loja de franquia, todo o padrão de atendimento, de excelência do parceiro era padrão de loja própria, né? Loja própria sempre foi conhecida porque recebe mais recursos, tem mais orientação, tem mais treinamento e a gente conseguiu fazer com que essa loja de franqueado virasse referência. Então, quando tinha a rota da diretoria, o pessoal vinha para cá e ficava muito satisfeito com o resultado de lá. Vendedores bem treinados, afiados, sabiam o que estavam vendendo, sabiam quanto iam ganhar no fim do mês e esse foi um trabalho desenvolvido ali, um trabalho de formiguinha, né? De trazendo as pessoas para o nosso lado e foi um trabalho que eu me orgulho bastante, né? De ter feito, assim, é uma loja que realmente virou referência ali dentro da regional. E é isso, eu fico à disposição e agradeço pela oportunidade.